em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção 775, Moção de Reconhecimento pelo Transcurso do Dia do Encanador, 27 de setembro. Autoria, Paulinho dos Condutores. Moção 776, Moção de Reconhecimento pelo Transcurso do Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro. Autoria, Paulinho dos Condutores. Moção 777, Moção de Reconhecimento pelo Transcurso do Dia da Secretária, 30 de setembro. Autoria, Paulinho dos Condutores. Moção 778, Moção de Reconhecimento pelo Transcurso do Dia Mundial do Tradutor, 30 de setembro. Autoria, Paulinho dos Condutores. Moção 779, Moção de Reconhecimento pelo Dia do Vendedor, 1 de outubro. Autoria, Paulinos Condutores, moção 780, moção de reconhecimento pelo transcurso do Dia do Médico e do Trabalho. 4 de outubro, autoria, Paulinos Condutores, moção 781, moção de reconhecimento pelo transcurso do Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde. 4 de outubro, autoria, Paulinos Condutores. Moção 782, moção de reconhecimento pelo transcurso do Dia Mundial do Idoso. 1º de outubro, autoria Paulino dos Condutores, moção 783, moção colatulatória aos diáconos de Jacaré, ordenados em 30 de setembro de 2023, pela comemoração do primeiro aniversário de ordenação diaconal, autoria Maria Amélia, moção 784, moção colatulatória ao senhor Assis Justino da Mota, pelo aniversário celebrado em 29 de setembro, quando completou 80 anos de idade, autoria Valmir do Parque, meia lua, moção 785, registro transcurso do dia da secretária, 30 de setembro, autoria Valmir do Parque, meia lua, moção 786, registro transcurso do dia do vendedor, 1º de outubro, autoria Valmir do Parque, meia lua, moção 787, registro transcurso do dia internacional da pessoa idosa, 1º de outubro, autoria Valmir do Parque, meia lua, moção 788, registro transcurso do dia nacional do vendedor, 1º de outubro, Autoria Valmir do Parque Melua. Moção 789. Registro de Transcurso Mundial do Dentista. 3 de outubro. Autoria Valmir do Parque Melua. Não temos mais moções, Sr. Presidente. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 265. Requerimos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenária e cumprida as formalidades regimentais, seja encaminhado ao ofício a IDP solicitando pós de árvores cujos galhos estão entrelaçados em fios elétricos, na Rua José Ribeiro, de fronte ao número 38, no Parque Belial. Assim, sendo muito respeitosamente, recorremos à compreensão e os préstamos dessa empresa. E antecipando o agradecimento pela atenção dispensada. Autoria Vereador Rogério Timóteo. Requerimento 266. Aldeia e Departamento de Estado de Rodagem do Estado de São Paulo. Solicitando estudo para a implantação de redutor de velocidade na rodovia Nilo Mássimo, próximo à entrada do Jardim Colônia, neste município. Autoria Vereador Abner. Requerimento 267. A IDP solicitando troca de posse de madeira, que se encontra em estado de avançado de deterioração, na Rua Abílio Pinto Pereira, em frente ao número 25, no bairro Bandeira Branca 1, neste município. Autoria Vereador Paulinho dos Contores. Requerimento 268. Ao deputado estadual de São Paulo, Sr. André do Prado. Visando especial atenção junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, referente à solicitação urgente para o reestabelecimento de estoque de um medicamento, Gocerrelina, 10,8 miligramas. Autoria Vereadora Maria Amélia. Obrigado. Requerimento 269. Requerimos ao Excelente Sr. Presidente da Casa, ouvido e aprovado pela Grécia de Plenário, cumprido as formalidades sentimentais, seja encaminhado a ofício à Secretaria do Estado de São Paulo, em nome do secretário Eleus Spariva, solicitando urgente de reestabelecimento do estoque do medicamento Gocerrelina, 10 miligramas. Tendo em vista que temos pacientes dependendo dessa medicação, e até o presente momento a mesma não foi direcionada em quantidade suficiente para o estoque da farmácia de Jacarim. Fomos procurados diretamente por alguns munícipes que dependem dessa medicação de forma contínua, e segundo relataram, está aproximadamente 90 dias sem conseguir tirar o remédio da farmácia da cidade. Assim, sendo muito respeitosamente, recorremos à conversão expressa dessa Secretaria do Estado de São Paulo, de Saúde do Estado de São Paulo. E antecipando agradecimento pela atenção dispensada. A autoria vereadora Maria Amélia não foi pedido votação. Eu só gostaria de citar que esses dois requerimentos, um para o deputado André do Prado e outro para o Secretário de Saúde do Estado, para que as medicações sejam liberadas com mais rapidez, porque, como esse paciente que a gente citou, também está sofrendo, porque a falta de medicação já passa de 90 dias. Então, a gente tem tentado fazer um vínculo com outros municípios para ver quem tem, para que possa emprestar, mas ainda não foi possível. Então, é uma falta generalizada e o Vale do Paraíba não pode ser prejudicado. Então, a gente pede uma ação aí em conjunto com o deputado e também com o secretário do Estado para que resolva essa situação, não só do Jacarei, mas também do Vale todo. Requerimento 270. Requeríamos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenária, cumprido as formalidades regimentais, seja oficializado o Senhor Elieus Spiva, digníssimo Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, solicitando atenção especial com relação ao grave problema que o Jacarei está enfrentando em relação às demandas na área da saúde com referência às cirurgias de alta complexidade. É necessário implementar medidas urgentes para que os atendimentos sejam realizados com maior celeridade para que a fila de pacientes tenha um fluxo mais rápido no sistema público. É fundamental que a prestação de saúde pública seja de qualidade, pois é obrigação do Estado e o Jacarei necessita de meios para executar sua parte. Aproveitando, solicitando posicionamento urgente com relação agendamento de cirurgia para municípios sobre o registro RG 23.446.040-4, que aguarda a vaga de cirurgia plástica pós-bariátrica desde 2017. Ela fez bariátrica em 2013 e tem excesso de pele que está prejudicando sua saúde. Dois, agendamento de exame para o município sobre o registro cartão SUS 70840-7798-187169, que aguarda a realização do exame de avaliação urodinâmica completa. Desde março de 2023, fomos informados pela Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, que existe demanda aguardando desde 2021 que as vagas são disponibilizadas via Estado, em média seis ao mês. Assim, sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e expresso do digníssimo secretário de Saúde do Estado de São Paulo e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada. A autoria, a vereadora Maria Améria, não foi pedido votação. Eu gostaria também de comentar sobre este pedido, esse requerimento ao Estado. Mais uma vez, a saúde da mulher. A gente vem aí, pelo vale todo, fazendo várias reuniões, inclusive conversando juntamente com o secretário de Saúde do Estado e mais as representantes em defesa das mulheres aqui do Vale do Paraíba. E nós temos vários casos em Jacareí. Então, nós sabemos de uma luta gigante que vem traçando aqui, através de vários vereadores, que é a vinda do AME para a nossa cidade. E também já sabemos da luta que o prefeito também está travando, para que a gente consiga ter na nossa cidade os exames mais próximos. Depender do Estado e ficar todo esse tempo sem os exames e sem uma cirurgia, a gente está falando aqui de uma cirurgia bariátrica, pós-bariátrica, que são reparadoras. Mas também falar de outras cirurgias, como cirurgias ortopédicas, que a demora está sendo gigantesca. Tenho casos comigo que desde 2021 que a gente não consegue resolver. Então, peço aí que o nosso secretário de Saúde possa se atentar ao Vale do Paraíba. Requerimento 271. Requerimos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumprido as formalidades regimentais, seja encaminhado ao ofício da IDP, solicitando poda de árvores, cujos gatos se encontram entrelaçados à afiação elétrica na rua João Antônio de Oliveira, em frente ao número 110 do Parque Imperial, neste município. Moradores de lá, que dizem chuva e vento, ocorrem interrupção no fornecimento de energia elétrica, devido aos gatos se entrelaçarem aos fios, causando curto-circuito. Diante do exposto, esse vereador solicita com a poda urgente dessa árvore. Segue em fotos. Assim sendo, respeitosamente recorremos à compreensão e aos prédios dessa concessionária e antecipando o agradecimento pela decisão dispensada. Autoria, vereador Falmir, do Parque Melua, não foi pedido votação. Presidente, o requerimento é número 271 de 2024, na rua João Antônio de Oliveira, em frente ao número 110, no Parque Imperial, neste município. Eu estive lá no dia 30, tirei essa foto aqui. Olha para vocês verem a situação dessa árvore aqui, onde os galos estão atravessando a rua em cima da casa dos moradores. mais incrível é isto aqui, os fios atravessando no meio da árvore e quando bate os fios, cabe energia para os moradores. Então, eu peço que a IDP olhe, pense bem no povo, porque na hora de cobrar a conta de luz, eles cobram. mas por que não faz esse trabalho lá para eles? Então, IDP, quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Melua, estou mostrando a foto. Morador do Parque Imperial, pode contar com esse vereador aí. Estou mostrando a foto aqui. Estive no dia 30 lá. Requerimento 272, requeremos ao exerentido senhor presidente de essa casa, ouvido e aprovado pela igreja plenária, cumprindo as formalidades regimentais, seja encaminhado ao ofício da IDP, solicitando serviço de pó de árvore localizado na rua Paraguaçu, na lateral da casa de número 128, esquina Calrô Moema, centro. Nesse município, conforme verificamos o local, a árvore está alta, com galho já em cima do espaço da casa e também em cima de boa parte da rua. Situação que nos ida de chuvas e ventos fortes representam riscos, inclusive para a integridade dos fios de alta tensão, que estão muito próximos aos galhos, aumentando a possibilidade de cursos. Assim, sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos pés dessa empresa e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada. A autoria, a vereadora Maria Amélia, não foi pedido votação. Não temos mais requerimentos e nem pedidos de informação, senhor presidente. Solicito ao vereador Paulinho dos Condutores, líder do governo, que faça a leitura das respostas apresentadas pelo Executivo aos pedidos de informações. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao ofício 363-2024 dessa Casa Legislativa adotada em 12 de setembro de 2024, recebido nessa Prefeitura no dia 13 de setembro de 2024, referente ao pedido de informação 174 de autoria do vereador Hernani Barreto, venham prestar as seguintes informações. Sego memorando 131, expedido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a fim de responder os questionamentos apresentados. Respeitosamente, Zair José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. Ao gabinete do Prefeito, assunto, resposta ao pedido de informação número 174 de 2024, expedido pelo vereador Hernani Barreto, de Republicanos. Prezados, em resposta ao pedido de informações, supra citado, vimos apresentar nossa contribuição para a resposta aos itens 1, 2 e 3, conforme solicitado por vossas senhorias. 1, quais os problemas identificados na porta principal de acesso ao mercado municipal? Favor detalhar. Resposta, a porta principal de acesso ao mercado municipal é muito antiga, padrão de enrolar, efeito de gomos, digamos, assim acontece que esses gomos estão enferrujados, o que ocasionou uma rachadura bem no meio de sua folha, impedindo assim que a mesma seja movimentado, pois corre o risco de permanecer levantando e não descer mais, além de poder apresentar buracos em suas estruturas. Quais os motivos pelos quais devido a manutenção não foi executado até a presente data? Favor, justificar? Resposta, foi sim realizada uma manutenção incluindo troca de molas, porém a porta não está em condições de ser movimentada. Segundo o serralheiro que realiza o serviço, a manutenção à porta precisa ser trocada, pois não há mais como consertá-la. Três, existe previsão para o término da manutenção de reabertura da porta principal? Favor, apontar a data? Resposta, não é possível precisar uma data de reabertura da porta principal, pois estamos na fase inicial de abertura do processo licitatório para a substituição das quatro portas do prédio do mercado municipal e a colocação de novas portas automatizadas. Ressaltamos que a licitação está sendo viabilizada por meio de recebimento de uma emenda impositiva do vereador Edgar, que destinou R$ 40 mil para finalidade até a presente data o processo licitatório enquanto a cena em Procuradoria Geral Municipal para análise final. Antes da definição da data da licitação estimar-se que a licitação deverá acontecer ainda na primeira quinzena de outubro de 2024, portanto, logo após, todas as portas deverão ser trocadas pelas portas automatizadas. Sendo que, nos cumprir e informar, permanecemos à disposição anteciosamente Benedito Eduardo Rosa da Silva e Benedito Eduardo Rosa da Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico. Assunto, pedido de informação número 175 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao ofício número 363 de 2024 dessa Casa Legislativa adotada em 12 de setembro de 2024, recebido nesta Prefeitura no dia 13 de setembro de 2024, referente ao pedido de informação 175 de 2024 de autoria do vereador Hernando Barreto, venho prestar as seguintes informações. Segue o memorando 339 de 2024 expedido pela Secretaria de Infraestrutura Municipal a fim de responder os questionamentos apresentados. Respeitosamente, Zair José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. Ao gabinete do Prefeito, em resposta ao pedido de informação supracitada especificamente ao questionamento abaixo no que se compete ao departamento, temos que informar. Número 1, essa administração municipal tem conhecimento dos problemas indicados neste documento que tem oferecido risco aos moradores do Parque Meia Lua e região favor justificar. Resposta, esclarecemos que a bacia do Corrego Seco não compreende o bairro Parque Meia Lua. Em razão disso, não foi possível identificar o trecho ou região apontada pelo nobre vereador. No pedido de informação e quem possibilita a resposta da pergunta foi mutada, foi formulada. a prestação de executar, a pretensão de executar canalização da mencionada localidade, resposta, prejudicado. 2.1, ser positivo, favor justificar apresentando o cronograma e data da execução, resposta, prejudicado. 2.2, ser negativo, há outra alternativa para amenizar os prejuízos causados à coletividade, favor detalhar, resposta, prejudicado. Johnny Victor da Silva Lima e Antônio Roberto Martins, secretário de Infraestrutura. Sr. Presidente, não tem mais resposta e pedindo informação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Roseli Rosa da Silva. voto formulado pelos vereadores Juliano da Fênix, Paulinho do Esporte. Voto de pesar pelo falecimento de Josué Santana Costa. Voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Não temos mais voto de pesar, Sr. Presidente. Em memória dos entes queridos e todos aqueles que partiram, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio. Amém. Amém. A sessão está suspensa para o nosso horário de almoço, comunico o retorno previsto para... Vamos compor primeiro a CPI, a gente compõe a CPI rapidinho e depois a gente suspende para o nosso horário de almoço. Nos termos legais e regimentais, em especial no parágrafo 2º do artigo 58 do Regimento Interno, passaremos a composição da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar possíveis atos de irregularidades na confecção e gestão dos contratos firmados e respectiva condução da obra da alça de acesso à ponte Mário Covas e da duplicação da Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco entre a Prefeitura Municipal de Jacareí e a empresa Engibras Engenharia S.A. Informo que nos termos do parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento, os partidos com maior representatividade no Legislativo possuem preferência na Constituição da Comissão. Assim, o partido PSD com três vereadores, a federação PSDB Cidadania com três vereadores e os partidos Podemos e Republicanos com dois vereadores cada possuem preferência na indicação. Ainda nos termos do parágrafo 5º do artigo 58 do Regimento, informo que caso os quatro partidos citados procedam à indicação, irá ocorrer um sorteio entre os partidos com igual representatividade, Podemos e Republicanos, para definição dos três integrantes da comissão. Dessa forma, solicito que os líderes de bancada indiquem o vereador ou vereadora de seu partido que poderá integrar a comissão parlamentar de inquérito. Portanto, solicito ao vereador Dr. Rodrigo Salomão, líder do PSD, quem ele indica? Sônia Patas. Sônia Patas. Vereadora Maria Amélia, líder do PSDB e Cidadania, quem indica? Só pela ordem, senhor presidente, nós já fizemos a indicação na semana passada e mantemos o nome Maria Amélia. Vereador Paulinho do Esporte, líder do Podemos, quem indica? Vereador Paulinho do Esporte. E o vereador Hernani Barreto, líder do Republicanos, quem o senhor indica? Pastor Rogério Timóteo. Então, recebemos quatro indicações, nos termos do parágrafo 5º do artigo 58, e informo que faremos um sorteio entre os partidos com igual representatividade, Podemos e Republicanos, para definição dos três integrantes da comissão. Salete. Salete. Salete, vem cá. Por favor. Salete. Obrigado. E você, né, Paulinho? Informo que os três integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito serão Sônia Patas da Amizade, do PSD, Maria Amélia, PSDB Cidadania e Paulinho, do Esporte Podemos. Neste momento, nos termos do parágrafo 6º do artigo 58 do Regimento, solicito que os integrantes da Comissão comuniquem, ainda nesta sessão, quem serão os ocupantes dos cargos de presidente e relator para a elaboração da necessária portaria. Portanto, comunico a suspensão da sessão para horário de almoço, retorno previsto para as 13 horas e 40 minutos. 13 horas e 40 minutos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti